. 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 Senhoras e senhores, com a palavra, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, eu sou obrigado a começar a minha conversa com vocês pedindo desculpa pela hora que já está avançada e tem a barriga de muita gente roncando aqui. . Mas eu peço desculpa porque nós aproveitamos a vinda ao Maranhão para que a gente pudesse afinar uma dívida que a gente vem acumulando há muito tempo e eu sei que é muito importante para o Brasil o ato que nós estamos fazendo aqui hoje. Por isso eu quero começar pedindo desculpas, depois a gente come um pouco mais e depois vai ser bom porque nós vamos fazer regime. Almoçar tarde significa que não tem que jantar, então é só uma refeição por dia. Mas eu quero dizer para vocês que tem dias em que a gente reclama, tem dias em que a gente xinga, tem dias em que a gente desacredita, mas tem dias em que a gente tem que fazer agradecimento. Eu tentei resolver esse problema de vocês desde 2003. Não é fácil enfrentar a burocracia do Estado quando ela é contra. Não é fácil. Vocês precisam saber que entre a gente tomar uma decisão de fazer as coisas e ela acontecer, passa pela mão de tanta gente que o presidente da República não conhece, que muitas vezes quando eu penso que a obra já está inaugurada, ela nem começou. Isso aqui foi um parto muito difícil, muito complicado, mas hoje é um dia da gente agradecer a parceria com o nosso querido companheiro, o Carlos Brandão, governador do Estado, dos ministros que participaram comigo antes e agora, e sobretudo o trabalho eficaz do Ministério de Desenvolvimento Agrário, do ICA, da Advocacia Geral da União, do Ministério da Igualdade Racial, da vida das pessoas que resolveram contribuir definitivamente para que a gente pudesse viver o dia de hoje. Eu quero agradecer aos meus ministros, quero agradecer a deputada estadual Ináceba Vale, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, ao desembregador Frois Sobrinho, presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, aos companheiros senadores que têm me ajudado muito a governar esse país. Vocês sabem que quando eu fui eleito, no meu partido eu só consegui eleger nove senadores de 81. E eu quero dizer para vocês que hoje é com muita gratidão que eu agradeço a Ana Paula Lobato, ao Everton e à Elisiane pelo carinho, pelo respeito e pela dedicação que ele tem tido nas coisas que o governo federal coloca em votação no Congresso Nacional. Obrigado a vocês pelo comportamento civilizado, democrático e inspirador. Bom, quero agradecer aos companheiros deputados federais, Rubem Júnior, Márcio Gerri, Amanda Gentil e Marreca Filho. Também companheiros e companheiras que têm nos ajudado a vencer os empecilhos. Vocês sabem que eu fui eleito presidente e o meu partido só elegeu 70 deputados de 513. significa que a gente precisou construir aliança política, a gente precisa conversar muito, porque ninguém é obrigado a votar naquilo que eu gosto. As pessoas precisam ser convencidas de que aquilo que eu gosto não é porque eu gosto. Aquilo que eu gosto é porque o povo brasileiro gosta e por isso que eu mando as coisas para o Congresso Nacional. Eu quero dizer para vocês, nós temos uma nova ministra dos Direitos Humanos. Quero apresentar para vocês a querida companheira mineira Macaé, professora, professora, vereadora, deputada estadual, secretária da Educação da Prefeitura de Belo Horizonte, secretária da Educação do Estado de Belo Horizonte, e eu tirei ela agora do conforto da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para descascar essa batata fria que é feminina dos direitos humanos. Obrigado, companheiros. Obrigado, Macaé. Obrigado, querida. Bem, companheiros e companheiras, eu prometo ser breve, porque é um dia que a gente que governa fica realizado. E eu quero dizer para vocês o seguinte, marquem o dia de hoje, quando chegar em casa, peguem um lápis ou uma caneta, marquem na parede no lugar que vocês mais frequentam, se é o quarto de vocês, se é a cozinha de vocês, se é na frente da televisão. Marquem o dia 19 de setembro de 2024, porque a história de Alcântara mudou, e a história do povo de Alcântara vai mudar. Porque hoje eu queria ter trazido aqui muitos outros ministros, mas como o tempo da visita não dava para fazer tudo, eu resolvi trazer apenas alguns ministros, mas outros queriam vir. Por quê? Porque agora que nós conseguimos legalizar o quilombo de Alcântara, agora que nós conseguimos legalizar as centenas de comunidades, agora vocês passam a nos cobrar, e nós temos a obrigação de dar sequência a esse título de nacionalização que foi hoje. Ao receber o título, vocês têm direito agora. Nós temos que cuidar de algumas coisas. Educação, por exemplo. Educação, quando as crianças se formam no ensino fundamental, não tem o ensino médio. Ou quando formam no ensino médio, não tem o Instituto Federal. O governador Brandão acabou de dizer que vai fazer o Instituto Técnico do Estado aqui, em Alcântara, para que as crianças tenham sequência e possam concluir os seus estudos. Da mesma forma que não dá para fazer uma escola em cada uma das centenas de comunidades. Nós temos que escolher algumas comunidades, fazer algumas escolas e colocar ônibus de qualidade para transportar as crianças, para ir para estudar, para levar as crianças e para buscar as crianças. Não adianta, num espaço como esse, tão grande, ter uma UBS ou ter uma UPA, se vocês precisam de se deslocar, sabe, muito tempo para chegar. Então, o que a gente tem? A gente, Bede, você que está aqui, está aqui o secretário executivo da Ministra da Saúde, companheiro histórico meu, há mais de 40 anos, nós queremos dizer o seguinte, além de fazer mais UBS ou mais UPA, a gente vai ter que ter, Bede aqui, a gente vai ter que ter micro-ônibus ou vans, sabe, com médica, enfermeira e aparelho para visitar as comunidades. Não é a gente ficar esperando que o paciente vá até a gente. Vamos procurar as pessoas, vamos levar pediatra nas comunidades, vamos fazer coleta para fazer exame das pessoas e vamos dar um tratamento civilizado numa parte de povo, homem e mulher brasileira, que estão esperando justiça desde 1980, quando vocês foram expulsos do território de vocês. Eu, hoje, soubeira voando de helicóptero aí e vendo o tamanho da área, eu fiquei me perguntando, por que, para fazer uma base de lançamento de foguete, foi preciso desapropriar tanta coisa? Por que que os pescadores incomodavam? Por que deixar as pessoas que vivem de pesca sem acesso ao mar? Por que proibir que vocês tivessem acesso aos benefícios que o próprio governo pode oferecer? Porque vocês estavam quase que como marginalizados. Agora, vocês podem olhar na frente do espelho, com toda a família, e dizer, nós voltamos a ser cidadãos e cidadãs de primeira classe nesse país, nós temos direito e vamos exigir. E aí nós temos que cuidar da saúde, da educação, da água. Se não tiver água, nós vamos ter que fazer poços, nós vamos ter que criar condições para que vocês tenham água. Nós vamos ter que criar condições de ter creche para as crianças ficarem. Nós vamos ter que ter condições de fazer aquilo que é obrigação do Estado fazer. E aí, prefeito, eu lamento que você não possa estar aqui, porque tem eleição. Se você aparecer do meu lado, não vou deixar nem você ser candidato. Então, é melhor você ficar sentadinho aí, quietinho. Olha, nós vamos trabalhar junto com a Prefeitura, vamos trabalhar junto com o Governador do Estado, vamos aproveitar a responsabilidade dos parlamentares estaduais, dos parlamentares municipais, dos parlamentares federais, para que a gente, com muita urgência, a gente recupere o tempo perdido. A gente traga. Quando o Fufuca perguntou quem gostava de jogar futebol, não sei se vocês sabem, quase que eu fui profissional. Não, não, não sei se vocês já viram eu jogar. Se não viram, é porque a imprensa está me escondendo. É porque a imprensa está me escondendo. Mas o Fufuquinha assumiu o compromisso de fazer uma supra e quadra poliesportiva aqui para ter preparação da nossa aventura. Afinal de contas, ela acaba de voltar de Paris, onde nós tivemos as Olimpíadas, e foi uma Olimpíada motivo de orgulho, sobretudo a Olimpíada das pessoas com deficiência. Foi uma coisa extraordinária a gente saber que não tem ninguém inferior a ninguém. Não tem ninguém menos inteligente que ninguém. Na hora que você tem oportunidade, na hora que você é incentivado, qualquer pessoa pode ser o que quiser nesse país. E eu tenho mais dois anos de mandato. A partir de dezembro eu tenho dois anos. Então, pode reivindicar com muita pressa, porque eu tenho pressa em fazer as coisas nesse país. Eu quero acabar com a invisibilidade do povo pobre, da mulher que é sofrida. Eu quero acabar com a invisibilidade do povo negro nesse país. Eu quero acabar com a invisibilidade. Nós vamos fazer um levantamento aqui para ver quem é as pessoas que têm direito a benefício previdenciário e não está recebendo. Nós queremos saber quem é que tem direito ao Bolsa Família e não está recebendo. E o Paulo Teixeira vai ter que montar um esquema para que a gente possa garantir que aquilo que vocês produzem, se não tiver possibilidade de vender aqui no município, o governo federal vai comprar, ou o governo estadual vai comprar, porque nós precisamos incentivar as pessoas a produzirem. Mas, sobretudo, o que nós queremos é que vocês tenham tranquilidade de trabalhar, sabendo que os filhos de vocês e as filhas estão sendo cuidados, estão sendo tratados, estão sendo respeitados e que não são crianças que vão virar marginário futuro, porque nós precisamos garantir a convivência harmônica dentro da família. Eu digo sempre que Deus foi muito generoso comigo. Se tem um ser humano, se tem um ser humano na face da Terra que não pode ter qualquer dúvida sobre o poder de Deus, sou eu. Porque eu nasci numa cidade do Nordeste Brasileiro, fiquei até sete anos lá, só fui conseguir comer pão em São Paulo, já o final. Saí de Caetés com a minha mãe e com oito filhos para não morrer de fome. E chegar a ser presidente da República é um dom de Deus, não é nada. É simplesmente, sabe, eu digo todo dia, não seria possível, não seria possível um cidadão que escapou da morte até os cinco anos de idade, porque lá onde eu nasci, se a gente, sabe, não morrer até cinco anos de idade, a gente fica forte e bonitão como eu estou hoje aqui. Fica forte. Gostou de bonitão. Então, veja, então eu sou agradecido a Deus, porque, veja, eu sou o único presidente da República que não tem diploma universitário. O único. Sou o único que não sou fazendeiro, sou o único que não sou advogado, sou o único que não sou empresário, eu sou um peão. Por isso que eu digo o seguinte, o Lula não é o presidente. Quem é o presidente são vocês que me colocaram lá. Não existe o tal de Lula, existe o tal de povo brasileiro que, tendo consciência política, consegue mudar a história desse país. E eu quero dizer para vocês que eu vou votar aqui em Alcântara, governador. Mas, quando eu votar, eu não quero ficar até 2h15 com fome, não. Nós vamos ter que encontrar a casa de um companheiro para oferecer um prato maranhense. O que é? É moqueca? É moqueca? É feijoada? O que nós queremos, na próxima vez, é comer na casa de alguém. Então, se prepare, que nós vamos votar aqui. Eu quero agradecer os companheiros do Ministério Público que ajudaram. Esse moço aqui é o defensor-geral da República. Esse companheiro, a semana que vem, vai vir para cá. Ele vai fazer um levantamento para ver as real condições de vocês. Quem está recebendo benefício, quem não está recebendo benefício, quem tem direito, quem não está recebendo direito, porque agora é o seguinte, agora o povo de Alcântara está no pedaço. O povo de Alcântara está no pedaço e nós vamos dar a vocês com muita rapidez aquilo que o Estado brasileiro está devendo a vocês desde quando foi estabelecida a escravidão nesse país e desde quando vocês se instalaram aqui para fugir dos senhores de engenho escravocata desse país. Por isso, companheiros, ministros e ministras saibam que a partir de agora não é um compromisso do Lula, presidente. É obrigação de vocês, ministros, estarem aqui e vocês, seu Márcio, secretário-geral, de vigiar se as coisas estão acontecendo, se o seu Mércio vem aqui, se a educação vem aqui, porque agora nós temos pressa, nós temos pressa de dar a vocês aquilo que vocês merecem há muito tempo e que foi negado pelo Estado brasileiro. Um beijo no coração de cada homem, de cada mulher e um abraço até outro dia, se Deus quiser. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todas e todos que aguardem a saída do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. do presidente da Silva. do presidente da Silva.